Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 sinais de que você está se expondo demais. Sabe, nossas vidas dependem de nossas descrições. Se não soubermos guardar segredos ou até informações e planos nossos, com certeza não vamos conseguir avançar muito em nosso desenvolvimento. Afinal, o sucesso depende do silêncio. É um fato. E para que isso faça sentido para você, pense em um jogo de xadrez. Se o seu adversário souber todas as jogadas que você fará, obviamente é ele quem irá vencer, certo? Pois é, a vida funciona da mesma forma. Se as pessoas souberem quase tudo sobre você e sobre os seus planos, dificilmente você ganha. Por isso, quero descobrir se você está sendo discreto ou se expondo demais. Então vamos ao que interessa. Primeiramente, você é alvo de fofocas. Dificilmente alguém irá inventar uma mentira sobre você. É raro um grupo de pessoas olhar para ti e falar Nossa, eu acho que será um prazer inventar uma mentira sobre essa pessoa. Isso não acontece. O que acontece é, por meio de um fato sobre você, as pessoas distorcem a realidade e exageram. Criando dessa maneira uma fofoca interessante. Ou seja, o princípio de uma fofoca é uma informação sobre você. Uma informação real. Por isso, se você está sendo alvo de conversinhas, não é só porque as pessoas decidiram te prejudicar ou mentir sobre a sua vida. Não. O que originou isso foi um vazamento de informação. Logo, fofocas são sinais de exposição. Em outras palavras, alguém ou algo que você está fazendo está criando uma vulnerabilidade em sua vida. Está deixando que esses detalhes dos seus planos ou da sua vida em si vazem. Fazendo com que as pessoas saibam sobre você. Nesse sentido, caso esteja sendo alvo de fofocas, procure esse vazamento para parar de se expor. Você confia fácil demais nos outros. Tem sempre alguém que diz que toma cuidado, que não confia tão rápido e assim por diante. No entanto, bastou algumas horas conversando com uma pessoa aleatória e esse indivíduo já está lá, falando algum detalhe da vida dele. Claramente que se essa é uma atitude sua, você está se expondo. Afinal, qual é a garantia de que essa pessoa que acabou de conhecer não irá contar para os outros ou usar essa sua informação contra você? Percebe como isso é arriscado? Portanto, faça o seguinte. Quando conhecer novas pessoas, converse com elas. Conte coisas superficiais sobre a sua vida. Coisas que outros já sabem. Mas nunca insira na conversa algum detalhe pessoal ou alguma ideia de que ninguém deveria saber. Pois se cometer o erro de contar esses detalhes, você ficará vulnerável perante essa pessoa. Você é considerado previsível. Lembra o que falei no começo do vídeo sobre o jogo de xadrez? Então, se alguém já conhece o seu estilo de jogo, ele terá uma facilidade enorme em te vencer. Já que conseguirá antecipar as suas jogadas e, com isso, criar defesas e ataques que irão neutralizar o seu plano, o seu estilo de jogo. Pois bem, caso isso aconteça, é sinal de que você é um jogador previsível. E isso só ocorre se você expõe demais a sua estratégia. Sendo assim, você até pode demonstrar as suas táticas para alcançar o sucesso. Mas nunca demonstre a estratégia base. No caso, aquilo que realmente cria toda a diferença para você vencer e ganhar vantagens. Porque, como eu comentei, se você compartilhar demais com os outros essa sua essência, as pessoas irão ler você muito fácil. Elas saberão o que você fará e o que irá falar antes mesmo de você fazer isso. Ah, Henry, mas como esconder essa questão, então? Como esconder a minha estratégia, a minha essência? Simples. Não revele as suas melhores qualidades. Não revele aquilo que faz toda a diferença na sua vida. Pelo menos não de uma maneira aprofundada. Então, seja discreto quanto a isso. Por exemplo, todo mundo sabe que para você ter tirado 10 em uma prova, sua tática foi estudar, certo? No entanto, jamais revele a forma como você estudou. Compreende? Você costuma reclamar. Bom, nem sempre se expor é revelar apenas as suas qualidades e planos. A exposição também adentra nos problemas. E é por esse fato que, se você é alguém que costuma reclamar para os outros, ou até desabafa sobre as suas dificuldades, você provavelmente está se expondo e de uma maneira bem perigosa. Já que nossos pontos fracos geralmente estão em nossos problemas, até porque são esses obstáculos que nos incomodam todos os dias. São esses problemas que, caso não sejam resolvidos, irão atrasar toda a nossa vida, ou até nos prender no nível em que estamos nesse exato momento. Por isso, qual seria a vantagem de contar isso para alguém? Ou pior, de reclamar sobre essas questões para outros indivíduos? Entende que é muito fácil alguém ouvir isso e aproveitar esse seu problema para criar uma vantagem para ele, ou até um problema maior para você? Ou alguém, aproveitando da sua fraqueza te manipular? Logo, ao invés de expor essas dificuldades, resolva elas. As pessoas conhecem os seus defeitos. Eu sei, todo mundo tem defeitos e não há problema nenhum em revelar os seus. Porém, você não fará isso de maneira descuidada, certo? Você não irá simplesmente aceitar os seus defeitos e demonstrar para as pessoas sem receio. Porque caso faça isso, é óbvio que alguém vai se aproveitar. Por exemplo, se você é alguém carente e as pessoas sabem disso, pode ter certeza. Alguém irá se aproximar de você, criar confiança e por meio da sua carência, te usar de maneira emocional. Ou se no caso, você é alguém irritado. Você acha que uma pessoa, para aproveitar, não irá te prejudicar, te provocando até você se descontrolar? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que se as pessoas sabem amplamente e de maneira detalhada sobre os seus defeitos, elas facilmente criarão controle sobre você. Dessa forma, o que fazer? o que fazer para impedir que isso aconteça? Deixe os seus defeitos na sua casa e use uma máscara em público. Sim, é isso mesmo. E não estou dizendo para você ser falso, mas pelo menos, esconda os seus defeitos de pessoas desconhecidas ou de indivíduos que são apenas colegas de trabalho. bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe que like, por favor. Aliás, se você ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. e até mais.